Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, raio de luz, vermelho rubi. Vamos lá nos concentrar para fazer a nossa oração? Então, procura um lugar que você possa ficar em silêncio, tranquilamente, que não seja atrapalhado ou atrapalhada. Senta numa cadeira ou num banquinho. Mas se você sentar numa cadeira, vai um pouquinho para frente. Não apoie as suas costas no encosto da cadeira. Deixa as suas costas livres e começa a respirar profundamente, a se conectar com o seu centro e começa a balançar um pouquinho de um lado para outro, frente para trás, para que você possa se alinhar. Lembra que a sua cabeça está sobre o seu peito e a sua cabeça e seu peito sobre a sua pelve. Se movimenta um pouco para buscar aquela posição que é ideal para você, que você fica super confortável. É uma sensação física de alinhamento. Se foca no seu centro, a conexão com a sua divina presença, eu sou com o seu corpo de luz. Sente a presença do seu anjo de guarda. Em comunhão com Deus, pai, mãe, eu invoco diretamente da esfera de luz opalina do sol, um raio de luz opalino na minha direção. E através da minha divina presença, o sol e do meu corpo de luz, eu magnetizo cada átomo que compõe cada um dos meus corpos, das minhas mentes, dos meus chakras, dos meus dantiens e todo o meu campo eletromagnético na devida proporção que eu sou capaz de assimilar. E eu construo no meu centro um eixo de luz opalino que vai até abaixo de meus pés. E eu expando esta frequência ao meu redor através dos meus chakras. E forma-se ao meu redor uma aura de luz opalina que gira no sentido horário com a velocidade e intensidade da luz e é cada dia mais forte e mais iluminada. E além de iluminar todo o meu campo eletromagnético, ela constrói uma cúpula de proteção ao meu redor com o raio de Deus. E essa luz me protege, me deixa completamente imune a toda e qualquer interferência externa que esteja em desarmonia com o meu propósito de vida, que é evoluir e colaborar com a criação de Deus. E na frequência do raio opalino, a gente já pode imaginar na nossa frente o globo terrestre e vamos orar por todos nós. Do ponto de luz da mente de Deus criou-se um ponto de luz na minha mente, fluiu luz a mim. Do ponto de luz do coração de Deus criou-se um ponto de luz no meu coração, fluiu luz a mim. Do ponto de luz do universo em Deus fluiu energia divina, sublime e prime incondicional a mim. E eu posso me manter no caminho da luz implantada há milhões de anos. Do ponto de luz da minha mente criem-se pontos de luz para as mentes de todos os seres viventes do planeta Terra. Criem-se pontos de luz para a mente do planeta Terra. Propague-se a luz na Terra, a Terra resplandece em luz. Do ponto de luz do meu coração, criem-se pontos de luz para os corações de todos os seres viventes do planeta Terra. Criem-se pontos de luz para o coração da Terra. Propague-se a luz na Terra, a Terra resplandece em luz. Do ponto de luz da minha transformação ao bem, Criem-se pontos de luz para a transformação ao bem de todos os seres viventes do planeta Terra. Criem-se pontos de luz para a transformação ao bem do planeta Terra. Propague-se a luz na Terra, a Terra resplandece em luz. Madras, madras e madras, nomenclatura indiana dos momentos sublimes em luz. Realeza, beleza, transição e amor. Faça-se a luz sobre a minha pessoa. Faça-se a luz sobre todos os seres viventes do planeta Terra. Faça-se a luz sobre o planeta Terra. Da presença da luz em nossos corações, flui a vida. Flui o amor divino. Surge o pensamento divino. Surge a paz, a harmonia e a perfeição. Luz é força. Luz é energia. Luz é ação. Desperte a consciência de cada coração. Almegemos a paz. Procuremos a paz. Busquemos a paz. Ó luz implantada em todos os corações. Resplandeça, ó luz. Resplandeça. Toque no meu coração nesse momento. Toque no coração de todos os seres viventes do planeta Terra. Toque no coração do planeta Terra para que a gente possa sentir a sua força de amor, a sua força de paz, a sua força de harmonia. Luz resplandeça dentro de todos os corações. Resplandeça sobre os caminhos de todos os seres vivos do planeta Terra para que todos nós, seres de luz, seres humanos, elementais, animais, vegetais, minerais, toda e qualquer forma de ser vivente, tenha sempre e eternamente a sua consciência voltada para o bem e para o amor. Luz do poder divino. Luz do saber divino. Luz do amor divino. Luz de conscientização. E na frequência do raio de luz vermelho rubi, eu invoco diretamente da esfera de luz vermelho rubi do Sol um raio de luz vermelho rubi na minha direção. E através da minha divina presença eu sou do meu corpo de luz e eu magnetizo cada átomo que compõe cada um dos meus corpos, das minhas mentes, dos meus chakras, dos meus dantienzes e de todo o meu campo eletromagnético na devida proporção que eu sou capaz de assimilar. E eu construo no meu centro um eixo de luz vermelho rubi que vai até abaixo de meus pés. E eu expando ao meu redor através dos meus chakras. E forma-se ao meu redor uma aura de luz vermelho rubi que eu giro no sentido horário com a velocidade e intensidade da luz e a cada dia mais forte e mais iluminada. E essa luz ilumina o meu caminho. E na frequência do raio de luz vermelho rubi nós temos a paz, a fé, a devoção, o idealismo, a procura espiritual, a harmonia familiar e a ajuda ao próximo. Então vamos nesta frequência trabalhar a nossa procura espiritual trabalhando a harmonia dos nossos chakras. Nós trabalhamos ontem o chakra cardíaco. Hoje nós vamos para o chakra laríngeo. Mas antes de fazer a respiração do chakra, vamos fazer a nossa respiração do já. Você vai inspirar profundamente pelo nariz. Quando chegar lá embaixo, você vai deixar o ar subir por todo o seu corpo. Você vai sentir o ar subindo até o topo da sua cabeça. E quando você expirar, você pode expirar pela boca, você vai sentir o ar saindo de cima até embaixo. Então vamos lá. Inspira. E expira. Inspira. E expira. Mais uma vez. Inspira. E expira. Então agora vamos no chakra laríngeo. A cor dele é azul clara e fica na sua garganta. Você vai imaginar o ar entrando azul claro, coloca a mão na sua garganta, para você sentir a pressão do ar. Direciona todo o ar para a sua garganta. E aí sente aquela pressão. Quando você for soltar pela boca, você abre as suas mãos. Imaginando o seu chakra se expandir. Também imagina o ar saindo pelo seu chakra. Então vamos lá. Inspira na cor azul claro. Sente a pressão na sua garganta. E agora solta e abre as suas mãos. Sente o seu chakra se expandindo. O chakra laríngeo se expande para a lateral. Então vamos lá de novo. Inspira. 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 E expira. Como eu falei para vocês, você pode equilibrar os seus chakras através de várias técnicas. Mas eu gosto de trabalhar o equilíbrio através do autoconhecimento. Para você equilibrar o chakra, você precisa estar tendo atitude da frequência daquele chakra. Qual é a frequência do chakra laríngeo? É a comunicação. É o poder do verbo. Porque você nessas alturas já sabe o que você quer. Já está muito claro. Você já definiu. Através do verbo, da comunicação, você vai verbalizar para o mundo o que você veio fazer na terra. Através da comunicação, você verbaliza os seus desejos, o seu propósito, a sua missão. Procura trabalhar a respiração através do chakra para que você possa perceber cada chakra. Eu já contei para vocês. Quando eu comecei a canalizar esse trabalho, eu não recebia as coisas de graça. Eu precisava treinar para entender, perceber e só depois eu tinha a mensagem. E é a forma mais correta de você adquirir um conhecimento, uma sabedoria. Porque quando você faz através do treino e vai descobrindo através da sua intuição, da sua conexão com a sua divina presença, eu sou, essa sabedoria fica dentro de você, você nunca mais perde. Porque você descobriu através do seu treino, do seu perceber, do seu sentir, com calma e tranquilidade. Vai desde o básico, passa pelo umbilical, pelo plexo solar, o cardíaco e o laríngeo. E aí, com o tempo, você vai conseguir equilibrar os seus chakras. Já é um grande passo para a sua saúde global. Então, do fundo do meu coração, eu desejo que você consiga tirar algum tempo para você desenvolver os seus chakras. graças a Deus, Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo. Amém.